Salve rapaziada tranquilo, no vídeo de hoje eu tô trazendo a pterrajada que não atira, é isso mesmo que você ouviu, a pterrajada não sai bala, junto com arquivo também que você não precisa recarregar, você pode dar mil tiros que não vai precisar recarregar a arma, e é isso, qualquer dúvida pode estar entrando lá no meu discord, tem tudo pro seu 5M lá, e não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e vamos pro vídeo. Então rapaziada, eu vou tá explicando pra vocês mais ou menos como funciona essa pterrajada, entre aspas aí, que não sai tiro, não sai nada, tá ligado? Ó, vou dar um tiro aqui pra frente aqui ó, vocês focam no som, tá ligado? Tentem escutar aí. Como vocês podem ver, sai muito tiro, tá ligado? Dá pra perceber pelo som, parece um fuzil não, bem mais rápido que um fuzil né, parece essa arma aqui ó, só que é mais rápido ainda, tá ligado? É muito rápido mesmo, é a pterrajada mais rápida que tá tendo aí, tá ligado? Vocês podem ver que eu tirei tudo, tirei a animação que o boneco faz quando tá tirando, tirei os traçantes também, são os arquivos que fazem isso aí pra ficar mais legítimo, tá ligado? Pra você, quando for mostrar um clipe aí pra alguém aí, não perceber que você tá com a pterrajada, tá ligado? Aí é só você tirar o som lá ó, ninguém vai perceber que isso aqui é uma pterrajada, tá ligado? E é isso rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês também, é, a pistola de combate, ela tem uma pterrajada também, só que não é tão rápido, pra vocês que é policial aí ó. Vocês podem ver que não é tão rápido e não tem a, e ela tem a animação quer dizer de, olha a arma subindo pra cima ali ó, só a MK2 que não tem essa animação ó, MK2 fica parado mesmo. E é isso rapaziada, vou tá mostrando pra vocês aí no PVP como funciona mais ou menos. E rapaziada, um avizinho rápido aqui, caso você queira tá adquirindo o melhor cheat aí pro 5VM, é só tá entrando aí no meu Discord, que é o primeiro link na descrição. Esse cheat tá muito bom rapaziada, 100% interno, então não vai gerar log pra DM, nem vai te dar ban na cidade, pode ficar tranquilo enquanto é isso. Caso queira saber melhor, é só tá acessando esse card aí, que é o do vídeo que eu expliquei melhor sobre o cheat. Aí rapaziada, vou tá deixando uns trechos aí de eu jogando, coisa rápida, só pra vocês verem como funciona, tá ligado? Pode ver que o bagulho é mais rápido que um fuzil, e é muito roubado, tá ligado? Se tirar o som aqui não dá nem pra perceber que eu tô com uma PT rajada. E só lembrando rapaziada, caso você queira tá adquirindo o cheat aí do vídeo ó, como vocês podem ver, a mira só gruda na lata, tá ligado? Só tá entrando no meu Discord, primeiro link na descrição, e tá adquirindo. E aí rapaziada, vamos para a jornadação, e vamos logo pro tutorial, né, como coloca no jogo mesmo. Eu separei em dois arquivos aqui, como vocês podem ver, já já vou explicar pra vocês. Mas vamos começar aqui pela PT rajada invisível, né, esse arquivo aqui é só clicar com o botão direito e vem extrair aqui. Aí vai gerar essa pasta, e aqui dentro vai ter dois arquivos, presta atenção agora rapaziada. Vamos pegar o primeiro aqui, né, os 100 partículas, vamos recortar ou copiar. Vem aqui no ícone do seu 5M, abrir o local do arquivo, aí você vem em File Application Data, Mods, e só tá colando aqui dentro, tá ligado? Pronto, primeira parte já foi. Agora vocês vão pegar esse outro arquivo aqui, vamos recortar ou copiar. Vai voltar aqui, vai vir em Citizen, Common, Data. E aqui é o seguinte rapaziada, se aqui não tiver essa pasta chamada AI, eu vou até apagar pra vocês verem, eu vou fazer junto com vocês, ó. Vocês vão criar uma nova, vocês vão clicar aqui com o botão direito no cantinho, vir em Novo, Pasta, e só tá escrevendo AI, igual tá ali. AI, simples assim, abre ela, e só tá colando aqui dentro aquele arquivo, tá ligado? Esse aqui é a PT rajada, tá ligado? E agora vamos pro segundo passo, e esse aqui é o não recarregar, tá ligado? Você pode dar 500 mil tiros aí, ó, não vai recarregar sua arma, tá ligado? Você pode ficar suave. Só que tem um problema, ó, tem algumas cidades que tá apitando, tá ligado? Algumas cidades aí com os anti-hit bom, tá apitando. Mas é poucas, tá ligado? Eu só separei por causa disso, caso você não queira correr risco, mas é muito pouca cidade que tá apitando isso. Mas pra instalar é bem fácil, é só tá extraindo aqui também, igual nós fizemos com o outro. Aí vai gerar esse arquivo em RPF, vocês recortam. Vem aqui no ícone do 5M. Vai o pique de data, mods e cola aqui dentro, tá ligado? Simples assim, já tá instalado, tá ligado? Mas como eu disse, pouca cidade tá apitando. Então fique ligado aí, tá ligado? E é isso, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Tchau. Tchau.